Se você é novo por aqui, eu me chamo Simone Ferraz. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Eu trago vídeo toda terça-feira, às 20 horas. Agora, sem enrolação, galerinha, bora pro caso. Veterano do Vietnã, Michael Peterson, era um romanticista americano. Ele escreveu três romances baseado em suas experiências durante o conflito vietnamita. Em 1965, Michael conheceu a sua primeira esposa, Patricia Sui. Juntos eles tiveram dois filhos, o Clayton e o Todd. Em 1968, Michael alistou-se no corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. E serviu na Guerra do Vietnã. Em 1971, ele foi dispensado após lesionar-se em um acidente de carro. E o que deixou incapacitado. E ele acabou voltando para casa. E após o retorno, ele junto com a sua família, mudaram-se para a Alemanha. Sua esposa trabalhava como professora primária, na base militar. E enquanto trabalhou lá, ela conheceu outra mulher de quem se tornou melhor amiga. O nome dela era Elizabeth Waller. Elizabeth era casada com George. Eles tinham duas filhas, Margaret e Martha. E a família adorava passar o tempo junto com a família Peterson. E todos se davam muito bem. George também era capitão militar. E ele e Michael tinham muito o que conversar. E gostavam muito um do outro. Mas em 1983, George faleceu repentinamente. Vítima de um ataque cardíaco. Foi realmente chocante para todos. E a família de Michael se intensificou em ajudar Elizabeth e as meninas. Quando Margaret e Martha pareciam estar se acostumando com a vida sem o pai, em 1965, Elizabeth também faleceu repentinamente. Elizabeth foi encontrada sem vida em uma poça do seu próprio sangue. Um fato intrigante é que o local onde Elizabeth foi encontrada tinha sangue por toda parte. Acontece que Elizabeth tinha uma doença que se chama Von Willibrand. Basicamente, essa doença causa sangramento excessivo. E por conta disso, o legista determinou a causa de sua morte como queda acidental agravada de uma hemorragia intracerebral secundária. O corpo de Elizabeth foi levado de volta para os Estados Unidos e enterrado em Bay City, no Texas. As duas famílias eram tão próximas que antes de perder a vida, Elizabeth havia deixado um testamento com uma herança para o seu amigo Michael Peterson, no valor de 35 mil dólares. E também a guarda das duas meninas. E por isso, Michael Peterson se tornou guardião legal de Margaret e Martha. E as meninas foram morar com ele. Nessa mesma época, Michael e Patricia voltaram para os Estados Unidos. E logo depois disso, em 1986, eles acabaram se divorciando. E Michael acabou ficando com os filhos, que juntos foram morar na Carolina do Norte. Quando o Michael chegou com a família na Carolina do Norte, ele trabalhou como colunista em um jornal local e chegou até a se candidatar como prefeito da cidade. Em 1986, seu caminho se cruzou com Kathleen Atwater. Kathleen nasceu em fevereiro de 1953, em Grisborough, na Carolina do Norte. Ela era uma moça inteligente. Kathleen foi a primeira mulher a ser aceita na escola de engenharia de Duke. Isso foi uma grande conquista para ela. Enquanto ela esteve na Universidade de Duke, ela obteve seu bacharelado em engenharia civil e mestrado em engenharia mecânica. E depois trabalhou em cargos executivos de alto nível. Kathleen era considerada uma pessoa muito querida e muito generosa. E se casou com o seu primeiro marido, Fred Atwater, em 1977. E juntos tiveram uma filha, que se chamava Kaylin. E depois de 10 anos de casamento, as coisas não estavam funcionando muito bem entre eles. E eles acabaram se separando. E se divorciaram em 1985. E em 1986, Kathleen conheceu Michael Peterson. Quando eles se conheceram, eles se deram bem instantaneamente. E eles tinham muita coisa em comum. E logo começaram a namorar. E não muito tempo depois, Kathleen e a sua filha Kaylee foram morar com Michael e seus quatro filhos. Aparentemente, isso funcionou bem para todos. Em 1996, eles resolveram oficializar o que de fato já ocorria. E eles se casaram no papel. A família morava em uma mansão de 900 metros quadrados, no bairro de Forest Hills, em Durham, na Carolina do Norte. Juntos, eles tiveram um romance de conto de fadas, como o Michael mesmo sempre descrevia. Eles eram totalmente devotados um ao outro. E sempre se mostravam apaixonados e dedicados aos filhos. E tudo funcionava bem. Todos se davam bem. Ambos aparentavam ser bem sucedidos. Eles tinham um amplo circo de amigos e de entes queridos. Eles simplesmente pareciam ter tudo. Na verdade, todos que os conheciam gostavam muito deles. As pessoas adoravam a sua história, a história da família, a história de como as meninas foram adotadas. Enfim, todos se davam muito bem com o Michael e a Kathleen. O Michael era um bom pai, a Kathleen era uma boa mãe. Mas tudo mudou em 9 de dezembro de 2000. Por volta de 2 horas e 40 minutos, Michael ligou para a emergência. E disse que encontrou Kathleen na parte inferior da escada dos fundos da casa. Na casa tinha duas escadas. E essa não era muito grande. Ela tinha em torno de 15 a 20 degraus. Em sua ligação para a emergência, Michael disse apenas que encontrou Kathleen e não tinha ideia do que tinha acontecido. Ele aparentava estar muito nervoso e preocupado. Na ligação, ele definitivamente parecia estar em pânico. Quando os primeiros bombeiros chegaram na casa, eles ficaram chocados. Porque havia muito sangue para uma queda de escada. O corpo de Kathleen foi encontrado quase para fora da escada. A parte superior do seu corpo, no caso a sua cabeça, estava em cima do último degrau. Todas as paredes ao redor de Kathleen estavam sujas de sangue. Parecia mais uma cena de crime do que um acidente. Quando os paramédicos chegaram, eles levaram Kathleen às pressas para o hospital. Mas já era tarde demais. Kathleen perdeu a vida devido aos ferimentos. Ela tinha apenas 48 anos de idade. Quando perguntado, Michael alegou que naquele dia estava tudo normal. Que eles tinham assistido um filme e depois relaxaram na piscina com alguns drinks. E Kathleen decidiu voltar para casa. E ele ficou na piscina. E depois de uns 40 minutos, ele entrou e avistou o corpo de Kathleen. Ele disse que presumiu que ela havia caído da escada e ligou para o socorro. Inicialmente, a história de Michael fazia sentido. Pois os investigadores encontraram duas taças e uma garrafa de vinho na área da piscina. Mas o que eles não superaram era a grande quantidade de sangue no local. Quando mais a polícia coletava as informações, mais se questionavam sobre o que de fato havia ocorrido ali. E então começaram a construir um caso contra Michael Peterson. Em 20 de dezembro de 2001, 11 dias depois do acidente, a polícia teve evidência suficiente para acusar Michael Peterson. E isso foi muito chocante para todos. A visão que Michael tinha perante a sociedade era de um bom homem. Todos achavam que Michael e Kathleen estavam tão apaixonados que não havia como Michael machucá-la. Tanto seus filhos como as filhas adotivas de Michael ficaram absolutamente chocados. E não acreditavam que isso fosse verdade. Na verdade, quase ninguém acreditava que ele fosse capaz de cometer algo tão cruel. Michael foi levado sob custódia. E a princípio, ele foi liberado sob uma fiança de 850 dólares. Quando foi liberado, Michael falou publicamente. Naquele momento, o público ficou muito dividido sobre o que pensar. Devido ao seu comportamento e a sua reputação, muitas pessoas pensaram que ele era realmente inocente. Ninguém sabia das evidências que eu vou contar para vocês a partir de agora. O seu julgamento começou em julho de 2003. Antes do julgamento, todos da família declararam apoio a ele. Todos acreditavam que ele era inocente. Isso incluía suas filhas adotivas. Elas realmente defendiam o pai. Até a sua ex-esposa, a Patricia Sué, alegava que ele não era um homem violento. Mas já a filha biológica de Kathleen e a irmã de Kathleen já era outra história. No início, elas acreditaram na inocência de Michael. Mas, depois dos laudos dos peritos, elas mudaram de ideia. Michael continuava repetindo que era inocente. E que nunca teria coragem ou desejo de acabar com a vida de Kathleen. E falava sobre os grandes momentos que viveu com a Kathleen nos últimos 14 anos. Ele dizia que ela era a melhor coisa que ele tinha. Michael foi representado por David Rudolph. Em sua defesa, eles usaram que Kathleen misturava remédios para dormir com álcool. E isso a deixava desorientada e tonta. Eles disseram que ela estava tentando subir as escadas e acabou caindo e perdeu a vida. A sua defesa continuava insistindo na ideia de que Kathleen estava bebendo muito naquela noite. Mas, quando fizeram um teste de álcool no sangue de Kathleen, descobriram que ela não estava bêbada. Ela tinha apenas 0,07% de álcool no seu sangue. Isso significa que, de fato, ela estava bebendo, mas não estava bêbada. Para vocês terem ideia, com essa quantidade de álcool em seu sangue, nos Estados Unidos, ela tem permissão para dirigir. E isso prova que ela tinha, sim, capacidade de subir as escadas. O relatório da autópsia mostrou que ela tinha um total de 7 lacerações na parte de trás da sua cabeça. Provavelmente causada por golpes repetidos de algum objeto rígido e leve. Ela também teve uma fratura no colo da tireoide, o que indica uma pressão intensa no pescoço, como um possível estrangulamento. Outro dado importante era que a autópsia mostrou que Kathleen ficou viva mesmo depois da queda. Ela ficou viva entre 90 minutos e 2 horas antes do socorro chegar. E esses dados conflitam completamente a afirmação de Michael de que ele ficou na piscina por apenas 40 minutos antes de encontrá-la. E quando os primeiros socorristas chegaram, a maior parte do sangue que estava no chão já estava seco. Indicando que Kathleen estava ali há bastante tempo. E por conta dessas evidências, o legista determinou que a causa morte de Kathleen foi homicídio. Enquanto isso, no tribunal, a acusação acreditava que o objeto usado para tirar a vida de Kathleen era um atiçador, que é usado em areiras. Eu vou colocar a foto dele aí pra vocês. Quando os peritos, a polícia, foi até o local na casa procurar esse tal atiçador, ele não foi encontrado. E com isso, tudo ficou ainda mais suspeito. Mas em algum momento desse julgamento, o advogado de defesa do Michael chegou com um atiçador no tribunal, dizendo que a possível arma do crime foi encontrada em um canto escuro da garagem, dentro da casa dos Petersons. E foi comprovado que não tinha nem um vestígio de sangue ou qualquer outra coisa que pudesse colocar esse atiçador na cena do crime. Muita gente não acreditou nessa história de que esse atiçador foi encontrado num canto, enfim. Teve muita gente que ficou com dúvida disso. Mas foi comprovado que ele era antigo e tinha vestígios de teia de aranha, significando que o mesmo estava bastante tempo no local. O outro motivo que usaram pra incriminar o Michael foi o fato do mesmo ser bissexual. Michael era bissexual e os investigadores descobriram que tinham mais de mil fotos de homens no computador de Michael. E também encontraram uma conversa entre Michael e um garoto de programa. Michael e esse garoto de programa já estavam conversando pelo menos quatro meses antes da morte de Kathleen. E o que foi dito pelo próprio garoto de programa é que nunca passou de conversas online. Mas os dois planejavam se encontrar em breve. Eles teorizaram que Kathleen encontrou essas conversas entre Michael e o garoto de programa e acabou confrontando Michael. Eles apresentaram a ideia de que talvez ela tivesse vindo até ele com raiva e eles brigaram e houve esse ato cruel. Já Michael dizia que Kathleen sabia sobre a sua bissexualidade e concordava com isso. Gente, tem vários lugares que citam que não havia necessidade de expor Michael dessa maneira. Que isso foi uma atitude homofóbica. Mas acontece que Kathleen havia se separado do seu antigo parceiro por conta de uma traição. E é bem improvável que ela aceitasse ser traída novamente. Se era homem ou mulher, isso não vai anular o fato de ser uma traição. Por isso foi usado essa história de bissexual no tribunal. Um outro argumento que foi usado foi por motivos financeiros. E é aí, gente, que fica perigoso. Acontece que os dois tinham uma dívida de cerca de 140 mil dólares e estavam se encaminhando para grandes problemas financeiros. Eles basicamente viviam mês a mês com cartões de crédito e Kathleen estava prestes a perder o emprego. Já Michael não tinha uma renda estável, já que a sua carreira de escritor nunca decolou. E os seus filhos também estavam endividados. E Kathleen tinha um seguro de vida de quase 2 milhões de dólares. E aqui chegamos a um outro ponto crucial desse caso horrendo. Pouco depois da morte de Kathleen, um detetive do caso recebeu uma ligação que mudaria totalmente o percurso desse caso. No telefonema estava Margaret Blair. Ela era a tia das filhas adotivas de Michael Peterson. Margaret disse que a sua irmã Elizabeth tinha perdido a vida tragicamente 17 anos antes. E que havia informações sobre essa morte que ela queria demais compartilhar com a polícia. E assim começa uma investigação paralela e que afeta por completo o caso de Michael Peterson. Na investigação foi descoberto que quando o marido de Elizabeth perdeu a vida, ela mudou para uma casa em frente a casa de Michael Peterson. E na noite do dia 24 de novembro de 1985, um dia antes dela perder a vida, Elizabeth e suas filhas Martha e Margaret participaram de um jantar na casa da família Peterson. E depois o Michael acompanhou elas até a casa. Era uma caminhada curta. Eles só precisavam atravessar a rua. E na manhã seguinte, às 7h15, ela foi encontrada pela babá das meninas em uma poça de seu próprio sangue. E ela estava caída no pé da escada. Quando Elizabeth foi encontrada, ela já estava sem vida. Como ela tinha vários problemas de saúde e como não havia indícios de agressão ou arrombamento na casa, eles determinaram que Elizabeth perdeu a vida por conta de uma queda acidental. E que foi agravada por conta de uma hemorragia intracerebral secundária. O detetive ficou intrigado com a semelhança entre elas e também com a semelhança dos casos. As duas vítimas foram encontradas no pé da escada, como já disse para vocês, com uma grande quantidade de sangue. E as duas eram próximas de Michael Peterson. E foram vistas, por último, com o próprio Michael Peterson. Como tinham definido que a causa da morte de Elizabeth foi um acidente, eles não fizeram uma investigação. O legista responsável não fez uma autópsia completa. Então, ninguém tinha como saber ao certo o que tinha acontecido com Elizabeth naquela noite. A única alternativa era fazer uma exumação do corpo. Só que, para isso, eles precisavam da permissão das duas filhas dela, a Margarete e a Marta. A princípio, as meninas não queriam deixar que o corpo da mãe fosse exumado. Elas acreditavam que não havia motivos para o ato, já que elas acreditavam que o Michael era inocente. Mas, não muito tempo depois, elas acabaram cedendo. O único motivo para autorizar a exumação era ajudar a provar a inocência do padrasto. E, em 2003, o corpo de Elizabeth foi exumado. A legista que fez a autópsia no corpo de Catherine foi a mesma que fez a autópsia no corpo de Elizabeth. E, no exame, a legista descobriu que Elizabeth também tinha sete cortes profundos atrás da cabeça, assim como a Catherine. E, tanto os cortes como os locais eram muito semelhantes. E, a legista concluiu que Elizabeth perdeu a vida porque foi golpeada fortemente e repetidamente na cabeça. E que os golpes eram criminosos. Apesar de ser uma notícia importante e assustadora, eles tomaram a decisão de nem mesmo considerar a morte de Elizabeth. E, no tribunal, não foi discutido o possível envolvimento de Michael. Eles disseram que tudo isso que eu contei para vocês era irrelevante. Mas, em 10 de outubro de 2003, após três meses de julgamento e quatro dias de deliberações, o júri anunciou que chegou a um veredito. A corte estava lotada, mas estava em silêncio. Os 12 jurados consideraram de uma forma unânime que Michael Peterson era culpado por assassinato em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua, sem direita condicional. E acreditaram que foi um assassinato premeditado. Quando Michael recebeu a notícia, ele se demonstrou arrasado. E as suas filhas adotivas também, mas elas continuaram do seu lado. No tribunal, ele sussurrou para elas que as amava e iria ficar tudo bem. Por um outro lado, a filha de Kathleen mal acreditava que a justiça foi feita. Em 2009, uma nova teoria sobre a morte de Kathleen foi levantada. A teoria era que ela havia sido atacada por uma coruja. Essa teoria da coruja foi levantada por um advogado de Dan, que era vizinho do Michael. E ele não estava envolvido no caso, mas vinha acompanhando os detalhes públicos. Ele abordou a polícia, sugerindo que uma coruja poderia ter sido responsável pela morte da Kathleen, após saber que o advogado de Michael Peterson havia mencionado que foi encontrado um tufo de cabelo preso na mão de Kathleen. E nesse tufo, listava uma pena microscópica de coruja. Em setembro de 2008, um reexame foi feito e foi encontrado mais duas penas microscópicas de coruja. Os promotores acabaram ridicularizando essa alegação e a médica que conduziu a autópsia de Kathleen disse que era muito improvável que uma coruja ou qualquer outro pássaro pudesse ter feito feridas tão profundas como as encontradas em Kathleen. E por fim, isso não foi pra frente. E se vocês pensam que termina por aqui, pois é, não termina. Dwayne Dever era um analista de respingos de sangue. E ele foi o responsável por analisar a casa de Michael Peterson no dia do ocorrido. Foi ele quem disse que os respingos de sangue nas paredes e ao redor da escada foram causadas por alguém e que a suposta arma do crime foi levantada repetidamente enquanto Kathleen estava sendo espancada. Acontece que nessa mesma época, o Dwayne Dever estava sendo investigado por sua falta de experiência e por passar algumas informações falsas em um outro caso. Foi descoberto que ele mentiu em 34 casos no período de 16 anos, incluindo o caso de um homem chamado Greg Taylor, que morava na Carolina do Norte. Ele passou 17 anos na prisão em condenação por assassinato com base no testemunho de Dwayne Dever. Depois que foi descoberto que o laudo de Dwayne Dever era falso, esse Greg Taylor foi inocentado e Dwayne Dever acabou sendo demitido em 2011. Nesse ponto, o antigo advogado de Michael, David Rudolph, votou com o caso. Ele estava tão determinado a ajudar Michael que acabou trabalhando em seu caso gratuitamente. Em 16 de dezembro de 2011, Michael foi libertado da prisão no condado de Durham por uma fiança de 300 mil dólares e colocado em prisão domiciliar. Sua libertação sob fiança seguiu uma ordem judicial para um novo julgamento. E esse novo julgamento aconteceu em maio de 2007. Mas nunca chegou a acontecer um julgamento, porque o Michael decidiu aceitar um apelo de Alford. Esse apelo de Alford é muito estranho e também não é muito comum. Esse apelo significa que a pessoa está aceitando que há evidências suficientes para condená-la, mas ao mesmo tempo está se mantendo inocente. Portanto, em fevereiro de 2017, ele confessou culpado de homicídio culposo e foi condenado a 86 meses de prisão. Mas como ele já estava na prisão há 89 meses, ele foi liberado por já ter cumprido o prazo. Hoje ele está solto e alguns de seus filhos viraram as costas para ele. E pelo que parece, as meninas adotivas continuaram apoiando, o que é bem estranho. Esse caso gerou muito interesse da mídia. Só que eu contei, tem mais de 10 produções televisivas, incluindo documentários no Investigação Discovery. E há uma série também na Netflix que se chama Morte na Escadaria, ou The Star Case. E eu vou confessar que eu não assisti essa série da Netflix, porque pelas minhas pesquisas, eu vi que essa série relata muito o lado do Michael, como se fosse mais uma defesa dele. E algumas fontes citam que essa série foi encomendada pelo próprio Michael Peterson, para tentar provar a sua inocência. A série acabou focando em teses que colocassem a opinião pública a favor do Michael Peterson. Pelo menos foi isso que eu li. Com isso, o documentário acabou omitindo algumas informações. Informações que pudessem fazer o telespectador duvidar da sua inocência. Um tema que não foi abordado no documentário, foi o fato de Michael ter mantido um relacionamento com a Sophie Brunet, editora da série The Star Kings. E tem algumas coisas também que eu contei aqui, que eu mencionei, que não é mencionado nesse documentário. Como a dívida da família, e isso foi comprovado, já que Michael enviou vários e-mails para sua ex-mulher Patrícia, falando sobre a parte que ele tinha medo de que Kathleen ia ser demitida, e que a única fonte de renda da casa era dela. Como vocês podem imaginar, dá para entender que isso tudo é muito controverso. Então eu confesso que eu não usaria isso como uma possível fonte, já que só tem um lado da história. Agora eu quero a ajuda de vocês. O que vocês acham disso, gente? Vocês acham que ele é inocente? Que ele é culpado? Pô, eu acredito na perita, né? Ela disse que ele tirou a vida da Kathleen e também da Elizabeth. E também foi por dinheiro, já que as duas deixariam dinheiro para ele, né? E vocês gostam de caso mais longo, assim? Porque esse aqui, gente, eu nem editei ainda, mas ele deve estar imenso. E eu quero muita opinião de vocês, para que eu possa continuar fazendo o que vocês gostam, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo.